Se você olhar no histórico que eu tenho, eu nunca fui um jogador violento, eu tentava jogar futebol, mas eu não era bobo, eu era pequenininho, mas como tinha juiz, eu sabia que os caras não me embatessem, senão eles iam ser expulsos, tudo grandão. Aí aconteceu nesse jogo que, pô, eu fui caçado o tempo todo, cara. Foi Vasco Flamengo, a gente tava no Flamengo, tava no Flamengo, pô. Ele teve uma bola, eu não ia fazer nada, teve uma bola que eu joguei no fundo, e ele grandão, ele entrou na minha frente e botou o cotovelo, o cotovelo dele foi na minha boca, ele, pum, quebrou um dente na hora. Sério? Quebrou lá em cima na raiz. Nesse mesmo jogo? Nesse mesmo jogo. Isso não é sabido não, estamos aqui reconstituindo os fatos, tá? Ele sabia não. Ele sabe disso, ele sabe disso, doutor, um dentista, 87 pra restaurar um dente, cara, é a coisa mais difícil que tem, né? 87 isso. Aí o que acontece, eu acho que era o doutor aqui, lá do MEC, que era o dentista da gente, quem que é lá. Aí o que acontece, ele deu a cotovelada e quebrou, aí ao mesmo tempo eu fiz assim na mão dele, e o juiz veio e tal, eu falei, o Zé Carlos, que era o goleiro que até faleceu, o Zé Carlos veio pra cima. Pô, ele foi fazer o quê? A gente tinha jogado na Olimpíada, a gente tinha amizade. Falei, Zé Carlos, vou pegar esse cara de qualquer jeito, olha o que ele fez comigo, ele disse sem vergonha, ele vai ver. Tipo assim, ele achava que era grandão demais e não ia acontecer. Isso logo um pouco antes do lance? Não, não, no lance mesmo. Ah, no lance mesmo, tá. Aí, pô, tudo bem, o jogo seguiu, tal, tal. Aí no intervalo acabou o jogo, aí quando vieram, se eu não me engano, o pessoal da Rádio Globo me entrevistando, eu falei assim, ó, pode ter certeza que eu vou pegar o Edinho, o burrice minha foi essa. Tu avisou, cara. Eu vou pegar o Edinho porque ele fez com o meu dente aqui. Aí o cara já olhou, o Denis Menezes, se eu não me engano, era Denis Menezes, se eu não me engano. Denis Menezes. Ele lembra que ele viu que eu fui no lance atrás do Edinho e que a minha cabeça fez aquele movimento, uma cotovelada bem dada. O Edinho, aí cara, com todo respeito, o Edinho não precisava fazer isso, o Edinho era um dos melhores zagueiros que já jogou no futebol mundial. Não, jogava demais. Voltei pro jogo. Normal, com o dente quebrado, né, 87, não sabia o que ia fazer, né, porque 87 pra restaurar era difícil. Aí voltei, voltei e tal, aí no lance lá, eu toquei a bola pro Luiz Carlos, aí o Zico entrou na frente, parou a jogada e eu segui, porque eu toquei a bola e segui. Rapaz, quando eu olho assim, tá o Edinho nessa posição, cotovelo pronto. De novo. Ele deu outra, mas pegou no peito com uma força, ele era grandão, fortão, né. Pegou no peito, os caras, a gente conta assim, o cara pensa que é mentira. Exatamente isso, a mente, eu to contando a verdade que aconteceu. Pegou no peito, com tanta força, tomo, cara, eu não sei nem como que eu consegui derrubar o Edinho. Eu tava do outro lado, puxei a camisa de um lado, ele já caiu, ele botou já a mão no rosto, só que eu puxei a mão dele, peguei lama, peguei barro, peguei grama, tudo e acabei acertando uma lá dele e afundou, ele saiu do jogo. Ah, eu lembro que afundou uma lá, eu achei que fosse outro lance. Teve um porquê, por isso que aconteceu isso, entendeu? Aí, ninguém viu, nem um juiz viu que eu tava em outro lance. Foi na ponta do campo, foi no cantinho. Aí, só que tinha um repórter, eu não vou falar o nome, um atrairaz do caramba, foi... Pode falar o nome, eu acho que é o lance. Olha lá, olha ele lá. Olha como é que ele dá com a mão já, tá vendo? Porque ele sabia, o Romário querendo dar um bico nele. O Romário tava com uma cara que ia dar um bico nele. Porque ele, sabe, ele era bom jogador demais, era maldade isso, cara. Aí, cara, aconteceu. Aí, o juiz não viu, ninguém viu, só que tinha um cara da Manchete. Devia ser o Urubu. É, não vou nem contar o nome, porque não vale nem a pena lembrar. Aí, ele chamou o Bandeirinha, tava do lado do Bandeirinha, e falou assim, ah, o Giovani agrediu ali, caiu, os caras levantaram o modelo. Ele falou, não viram nada, mas anunciaram. Se hoje tem VAR, ia ver tudo. Aí, me expulsaram. Me expulsaram do jogo. Aí, eu falei, pô, vou fazer o quê, cara? Não, Giovani, inclusive, 35 anos depois, mais ou menos, o VAR... Isso é o VAR, tá? O que a gente tá fazendo aqui é o VAR. Queria dizer pra vocês, revendo o lance, foi legítima defesa do Giovani. A culpa, Edinho, foi toda sua. O Edinho que deu com a cara no nome dele, tá na cara aí, o lance. Você é Edinho da sorte de não estar jogando mais em nenhum Giovani, cara. Ah, depois nós jogamos até contra, cara. Aí, eu até elogiei ele, porque ele era um belo jogador. Não, jogava demais. O jogador que era, não precisava fazer aquilo. Aí, você, lembrando o lance, aí foi jogar contra o Atlético em Minas. Aí, o Eder, do Atlético e Reinaldo, Reinaldo nem tocou nesse assunto. Mas, o Eder falou mesmo assim pra mim, valeu. Eu falei, valeu o quê, cara? Valeu aquilo que você fez, que em 82 a gente queria fazer com ele. Que ele era uma trairagem, porque, na verdade, ele era o melhor. Mas, o Oscar e o Luizinho jogavam pra caramba. Luizinho, quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Então, ele não jogou. Então, teve aquela trairagem toda, né? Aí, os caras me dando parabéns. Eu fui jogar contra o time do Santos, da Vila Belmiro. Era, não, era Borumbi. Aí, o Serginho, Chulapa, você fez o que a gente queria fazer. Caraca, geral, eu queria pegar o Edinho. Esses caras, eles pensam que a gente esquece as coisas. Mas, eu lembrei, falei assim, cara, mas por que, cara, você não deu parabéns? Mas, arrebentou o cara lá. Ele voltou a jogar depois. Ele jogava pra caramba. É, jogava muito. E, na verdade, cara, eu nunca tive, nunca ninguém falou que eu era um jogador violento. Eu gostava de jogar futebol. Agora, eu não pipocava pra qualquer um. Este recado é pra você, acredite. São 30 anos de mercado e as melhores condições pra você encontrar o seminovo que tanto precisa. Aqui, você pode financiar seu carro em até 60 vezes. Todos os nossos carros são revisados com laudo cautelar e nota fiscal. Aqui, você pode utilizar seu FGTS como entrada. Pode sair de tanque cheio e com kit gás instalado. Acredite, seu próximo carro está aqui na Hobby Mar. Vem sem medo. Vem sem medo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.